Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje na saga minerar até o fim falaremos de uma moedinha bem especulativa chamada de Black Chain no algoritmo ETHASH Esse aqui é o site oficial do projeto, blackproject.tech Nele você acha todas as informações para conhecer mais sobre a criptomoeda como um todo O token em si é bem recente, surgiu há um pouco mais de 40 dias Mas apesar do token black ser recente, ele foi criado pela empresa Black Fintech Studio Ela é uma empresa fundada em 2022 em Moscou por uma equipe de entusiastas de criptografia e profissionais de segurança cibernética e criptomoedas O objetivo da Black Fintech é expandir uma infraestrutura no mercado de criptomoedas que permita transações tanto de moedas FIT como as criptomoedas e que consiga atender os mais diversos públicos desde um usuário iniciante entusiasta até o avançado chegando a empresas e desenvolvedores O seu time a princípio é conhecido e atualmente conta com 4 integrantes pelo menos até o presente momento e todos eles possuem experiência com o criptomercado Eles falam aqui também dos parceiros do projeto e a Binance também está aqui Só que é aquela coisa, algo que eu vejo bastante nos projetos novos Eles colocam um monte de parceiros, mas nem sempre os próprios parceiros sabem que estão nesta lista Então eu não acho tão válida essa informação até que vejamos a outra parte anunciando de alguma forma Eu dei uma olhada aqui na rede social da Black e aparentemente ela está bem movimentada Inclusive deu para perceber que eles estão buscando a listagem em mais corretoras O token Black tem um total de emissão de 1 milhão, então não é pouco E ela opera no BEP20, o que gerou um pouco da estranheza Já que o BEP20 não é minerado, por ser na rede da Binance Smart Chain Contudo temos informações pelo MinePoolStats que ela trabalha no consenso de Proof of Work Prova de trabalho no Algoritimate Hash Logo pode ser minerada por placas de vídeo e ASICs Mas voltando aqui no dashboard principal do seu site Eles mostram que possuem um aplicativo para Windows, Android e iOS No caso uma Crypto Wallet que permite você hospedar as suas criptomoedas, comprar e vender Eles falam também que possuem um cartão próprio, estilo privativo Em que os gastos em tese são anônimos Eu particularmente não jogaria meus dados assim para a confecção de um cartão Mas aí cabe cada um avaliar, eu não acho tão seguro Enfim, deu para ver que é uma criptomoeda ligada a pagamentos Então tem bastante coisa e solução a nível de pagamentos Esse aqui é o seu white paper, nele vocês conseguem todas as informações da criptomoeda como um todo Nós temos aqui os planos, o roadmap, que é o roteiro do projeto Alguns links de mídias sociais Então vocês conseguem bastante coisa através do white paper E como eu falei né, me gerou estranheza essa questão da moeda operar no BEP20 Sendo que o ERC20 do Ethereum é o que é minerável Inclusive não temos tantas informações aí quanto a mineração nela né Seja no white paper ou no site oficial Mas como eu comentei, se olharmos aqui no Mindpool Stats Ela está listada e já pode ser minerada Inclusive ela já tem a exchange aí para realizar as conversões A Chegex Então vida que segue Algumas considerações gerais Apesar dela possuir uma wallet própria, o projeto é novo Então eu não acho que instalar aí no seu celular é viável né A menos que seja um celular que você não utiliza No meu caso para a mineração dela Eu vou adicionar a rede da black na metamask porque eu acho mais seguro Por estar no algoritmo 8hash Nós podemos minerar ela com placas de vídeo E a recompensa do bloco minerado são de 9 blacks mais as taxas da rede Que fica em torno ali de 9 e pouquinho né Com um bloco time médio de 12 segundos Os overclocks utilizados para a mineração dessa criptomoeda São os mesmos de qualquer criptomoeda no algoritmo 8hash O que facilita bastante né Qualquer site aí de overclock Seja no hash HNO, Watomine, NiceHash, Rafatec, Juliano Caju Tem os overclocks necessários para a mineração dessa criptomoeda E aquela consideração de sempre né É uma criptomoeda nova, é especulativa, é uma aposta Inclusive podendo ser um scan Não sabemos aí o intuito dos desenvolvedores Então se for minerar ou investir nela Tenha isso em mente Se olharmos aqui no MinePoolStats Temos atualmente aí 103 mineradores em sua rede 9 pools dando adesão a mineração da Black Inclusive uma das pools é do próprio time de desenvolvimento né Essa primeira aqui, BlackProject.Space Eu no caso para minerar ela Irei utilizar a EkaPool Pois eu já conheço um pouquinho né E já trabalhei com ela em outras criptomoedas A EkaPool ela cobra uma taxa de 1% E tem um poder computacional aí digamos aceitável né Conseguindo uma quebra de blocos com certa frequência Fora que o pagamento mínimo aqui de Black na EkaPool É bem baixinho, 0.5 Blacks A cotação da Blacks está na casa aqui do 0.00119 cento de dólares E a dificuldade da sua rede não subiu muito né Pelo menos não até o momento Atualmente ela está sendo negociada aí na exchange da Chegex Contudo ela tem um volume em dólares aí Termitado nas últimas 24 horas Que não chegou a 200 dólares Então é bem baixinho Eu entrei aqui na exchange da Chegex né Para ver como estava o movimento no livro de ofertas Se olharmos aqui a conversão da Black para o USDT Que é uma stablecoin lastrada no dólar Notaremos né Que não tem muito movimento Não tem muito movimento de compra e venda né Então não tem volume E se não tem volume não tem liquidez Com isso você pode minerar as criptomoedas Mandar para a exchange E acabar ficando empenhado com ela né Ou até não conseguir vender num valor que você acha digno Que você acha justo Quanto a rentabilidade da mineração Até o momento deste vídeo Não temos uma calculadora para calculá-la né Contudo Ao dar uma olhada em seu protocolo Notei que ele é bem semelhante à criptomoeda Edergen Que também está no algoritmo Etrash Principalmente na questão do tempo do bloco minerado Logo fiz alguns ajustes né Através da calculadora do Atomine Simulando a mineração com 100 MHz por segundo Que seria mais ou menos né Uma RTX 3080 Então eu ajustei aqui a recompensa do bloco minerado Para 9 Blacks A dificuldade da rede A cotação da criptomoeda em Bitcoin Levando em conta né O último valor praticado na exchange da Chegex Até o momento E calculei Com isso 100 MHz por segundo Minerando em tese aí a Black Daria algo em torno de 93 Blacks por dia Cerca de 12 centos de dólares no bruto Sem considerar aí o gasto energético É pouco sim Até porque se considerarmos né Outras criptomoedas Algoritmo Etrash Minerando com 100 MHz por segundo Hoje Elas estariam rendendo muito mais A própria Edergen né No bruto estaria fazendo aí 36 centos de dólares por dia A Spence 34 centos de dólares por dia Ethereum Fair 33 centos de dólares por dia Ou seja Quase 3 vezes mais né Do que minerando a Black Neste momento Fora que a Black Pode ser difícil você conseguir vender né Na exchange Pode ser que o valor dela Já tenha caído bastante Ou até não tenha ninguém comprando Num valor aceitável No hash rate.no Uma RTX 3080 Que faz bem próximo A ID 100 MHz por segundo No algoritmo Etrash Minerando a Nexa Estaria estimando no bruto 60 centos de dólares por dia Então a Black Pessoal Não é uma criptomoeda Que está rendendo horrores É uma criptomoeda especulativa Uma aposta Que pode dar bom Mas também pode dar muito ruim E ser um scan Bom Agora vamos adicionar A rede da Black Na MetaMask Eu vou deixar as configurações Da rede Na descrição desse vídeo Para facilitar E também vai ficar aí na tela Para facilitar Quem quiser estar minerando Essa criptomoeda Direto para a rede da MetaMask Então vamos expandir Aqui a MetaMask Vamos clicar nas redes Adicionar rede Adicionar a rede manualmente Vamos copiar as informações E salvar Olha aí pessoal A rede da Black Já foi adicionada E notem que eu tenho 2.25 Blacks Por quê? Porque eu já minerei Um pouco para essa carteira Para realizar alguns testes Agora vamos minerar A Black no Windows Então vou abrir aqui A EcaPool Vou clicar aqui na aba Connect Aqui nós já temos Todas as configurações Que podemos colocar Lá no nosso minerador No meu caso O software de mineração Que eu irei utilizar Será o LawMiner Então vamos fazer Download do LawMiner Esse aqui é o GitHub Oficial do LawMiner Eu vou deixar na descrição Do vídeo também Para facilitar E lembrando que o LawMiner Ele cobra uma taxa De 0.7% Para estar minerando No Algoitimate Hash Vou fazer download Do LawMiner Na sua última versão Que está na versão 1.68 no meu caso Mas você pode estar Numa versão mais atualizada Ainda né Dependendo do momento Que você está vendo Esse vídeo Então vamos clicar Aqui no LawMiner 1.68 Vou fazer download Para Windows Lembrando que as vezes O navegador O antivírus bloqueia O download Então você terá Que dar as permissões Necessárias Clique em exibir todos Mostrar na pasta Ele vem compactado Vamos extrair Bom, aqui eu tenho Três considerações A fazer A primeira É que as vezes O antivírus detecta Que o LawMiner.exe Como vírus Malware E tira ele da pasta Remove, exclui Remove para quarentena Então você terá Que dar as permissões Necessárias Para não acontecer isso A segunda consideração É que esse arquivo LawMiner É interessante Que ele rode Como administrador No seu computador Principalmente se você For fazer o overclock Diretamente No arquivo editável Do minerador Então vamos clicar Com direito nele Propriedades Compatibilidade Marcar a opção Executar este programa Como administrador Aplicar e ok E a terceira E a terceira e última consideração É que tem muito arquivo Nessa pasta Então vou fazer Um faxinão Aqui Beleza Deixei apenas Aqui os arquivos Necessários Para mineração Deixa eu renomear Aqui esse arquivo Bet Mine Black Clica com direito Nele E vamos editar Eu vou deletar Tudo que tem aqui Vamos lá Na pool de mineração Da Ecapool Vou copiar As configurações Que eles deixam Lá para o LawMiner E vou colar Deixa eu dar uma olhada Aqui no servidor Da pool de mineração Que eles colocarem Ó O servidor que eles colocaram Está na porta 18888 Que é o servidor Que tem menor dificuldade Então compartilhamento De shares Se torna mais facilitado E aqui nós temos Também as informações Da rede Para estar adicionando Lá na Metamask Para quem quiser Beleza Vamos voltar lá No editável Agora vamos copiar A nossa carteira Da Metamask Nosso endereço de depósito Copiei Voltamos lá no editável Colei Ponto O nome do minerador Arquivo salvar Minerador já está configurado Agora nós iremos realizar Os overclock necessários Para a mineração Dessa criptomoeda Que trabalha No algoritmo De hash Eu tenho uma RTX 2060 D6GB E é nela Que eu estarei minerando Pelo menos aqui no Windows Então vamos lá Os parâmetros overclock Aonde que nós colocamos Pode colocar diretamente No arquivo editável Do minerador Você pode colocar Num programa de terceiros Que nem no meu caso Aqui no MS Afterburner Ou pode utilizar O programa da própria Placa de vídeo Onde que eu encontro Esses parâmetros overclock Galera Vocês encontram em vários sites No site do Hava Tech Na aba overclock Nós temos o site do Hash HNO Nós temos o site do NiceHash Overclock Settings Temos o site do Caju Basta você buscar Uma criptomoeda Que esteja no algoritmo EtiHash E utilizar os mesmos Parâmetros overclock Então nesse caso Hoje eu irei utilizar Aqui o site do NiceHash Overclock Settings Então ele já me dá Aqui uns parâmetros Overclock Então vamos lá Beleza Overclock realizados com sucesso Próximo passo agora É começar a minerar Então vamos Abrir aqui o minerador Beleza Já compartilhei um share Aqui vamos dar uma olhada Lá na pool de mineração Você já reportou O nosso minerador Então vamos lá Na Ecapool Vou copiar a carteira Da Metamask Endereço de depósito Clica aqui em dashboard Vamos colar o endereço E carregar os status Olha aí pessoal O Madness 1 Já apareceu E está minerando 100% Agora vamos minerar A Black Chain No HiveOS Então vou clicar Aqui na farm Vou clicar em wallets Add wallet Vamos buscar aqui A criptomoeda black Ela já tem aqui Vou copiar a carteira Lá da Metamask Copiei Colei Vamos colocar um nome Create Agora vamos criar Um flight sheet Vamos buscar A criptomoeda black A wallet Que nós adicionamos A pool de mineração Eu vou clicar aqui Para configurar No minerador Eu vou utilizar O low miner Clica em setup Miner config Posiciona o mouse Nesse izinho aqui E clica nessa primeira opção Worker name Eu vou colocar Madness 1 A pool de mineração Vamos buscar lá Na eca pool Na eca pool Clica em connect Vou copiar Esse primeiro servidor Que tem aqui Colei A porta É 18888 Vou apagar a porta Aqui Desta parte O password Vocês podem colocar Qualquer um Vou colocar Madness 1 também E aqui em argumentos extras Você pode colocar Para minerar Apenas com dispositivos DMD Apenas com NVIDIA Selecionar A placa de vídeo Que quer minerar Inclusive pode fazer Um overclock Diretamente aqui No minerador Tudo certo Clique em Apply changes Vamos colocar um nome No flight sheet Create flight sheet Flight sheet foi criado Com sucesso Agora vamos lá No worker E temos que realizar Os overclock Necessários para a mineração Galera Os parâmetros Overclock Vocês podem achar No site Do Rafatec Já no Caju Nice hash Overclock settings Watomine Hash HNO E diversos outros Para setar Esses parâmetros Overclock Aqui no HiveOS Basta você clicar Aqui no velocímetro Ao lado da placa De vídeo E colocar aqui Os parâmetros Que você achou Ou também Você pode clicar Em popular presets Buscar a criptomoeda Que você está minerando No caso aqui é a black E aqui nós já teremos Diversos overclock Já utilizados Por usuários Aqui do HiveOS Basta clicar Num deles E aplicar Simples assim Tudo certinho Vamos iniciar O minerador Então vamos clicar Aqui no foguetinho Vamos achar O flight sheet Que criamos Clica nele E dá aplicar Bom pessoal Já estou minerando aqui Notem que eu já compartilhei Um share Lá para o pool de mineração Então vamos dar uma olhada Lá no pool de mineração Se já apareceu O nosso minerador Então vamos lá na pool Clica em dashboard Deixa eu copiar Minha carteira Lá da metamask Copei Colei Carregar status Olha aí Madness 1 Já apareceu E está minerando 100% Bom galera Estou aqui na Cheguex Agora eu vou transferir O saldo que eu tenho Lá na metamask De black Aqui para a corretora Vale lembrar Que aqui na corretora Nós temos duas criptomoedas Com o mesmo nome black Nós temos a black chain Que é a que nós estamos minerando Que nós iremos tramitar E temos essa black coin Que não tem nada a ver É outra criptomoeda Beleza? Então aqui na Cheguex Nós iremos clicar em wallet Vamos buscar A criptomoeda black Clica em deposit Aqui nós temos duas opções Que é usar a rede principal Da black chain E a rede BEP20 A BEP20 É dentro da Binance Smart Chain Então nós iremos utilizar A rede principal Notem que aqui nós já temos Algumas informações interessantes As confirmações da rede Para cair de fato o saldo Aqui na corretora São 20 confirmações E nós temos um depósito mínimo De um black Ou seja Valores abaixo disso Podem ficar pendentes Ou até serem perdidos Então tomem cuidado Enviem apenas valores acima De um black Então vamos lá na metamask Vou expandir a visualização Aqui da metamask Para facilitar Vou clicar em enviar Só cancelando aqui Só para mostrar para vocês Estou na rede da black chain E tenho 2.25 black chains Clique em enviar Vamos lá na exchange Da Chegex Vou copiar aqui O endereço de depósito Que eles geraram Vamos voltar lá Colamos Aqui está em USD black Deixa eu inverter E vou colocar o valor Que eu detenho aqui Nessa criptomoeda Eu tenho 2.89 Então vou botar 2.89 Porque daí sobra Um valorzinho ali Para cobrir as taxas da rede Clique em seguinte Confirmar Bom já foi enviado o saldo Para a Chegex Agora temos que esperar As confirmações da rede Notem que já acusou As 2.89 blacks Que eu transferi Aqui para a Chegex Bom pessoal Já realizou as confirmações Da rede Deixa eu dar um F5 aqui Vamos ver se já caiu As blacks Olha aí 2.89 blacks Disponíveis aí Para troca E o que vocês quiserem fazer Galera o vídeo foi esse E o que vocês quiserem fazer A chequeira A chequeira É o que vocês quiserem fazer Tchau, tchau.